Olá, bem-vindo ao canal. Venho para esta notícia que chega do mundo dos famosos. Ator ex-galã da Rede Globo Alexandre Slaviero é preso por posse ilegal de arma. O ator ameaçou uma garota de programa com a arma. Mas antes de contar tudo para vocês, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Vamos para a notícia. Alexandre Slaviero, ex-galã da Rede Globo, foi preso no recreio dos Bandeirantes. O ator, de 39 anos de idade, foi acusado de ameaça por uma garota de programa e detido na 42ª DP do Rio do Janeiro por posse ilegal de arma, de acordo com informações da Polícia Civil. Ao ser questionado pela polícia que foi chegou à denúncia, o ator apresentou a arma aos milhares oficiais, foi ouvido e preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Slaviero não foi enquadrado por ameaça por conta do depoimento da mulher, que continha diversas contradições. Na sequência, o ator pagou a fiança, foi liberado e vai responder em liberdade. Alexandre Slaviero ganhou fama ao viver o personagem Kiko, em Malhação, e participou de outras novelas da Globo, como Tititi e Duas Caras. Atualmente, o artista é contratado da Record TV. Um grande ator. Mas não deveria estar armado na rua, já que não tinha esta permissão e nem ameaçar outras pessoas com a arma se confirmado, ele tem que responder como qualquer outra pessoa. O que vocês acham desta situação que o ator se meteu? Deixe sua opinião nos comentários, comente sobre a notícia. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.